Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. e Sra. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Hoje o PSD agendou este debate para anunciar ao país a extinção de milhares de freguesias. Este foi o verdadeiro propósito desta iniciativa protagonizada pelo PSD. O PSD veio hoje aqui dizer ao país que as populações vão ficar mais desprotegidas. Veio aqui anunciar um novo e mais brutal ataque ao poder local democrático. E à qual o PS, que tem dito em relação a esta questão concreta das freguesias, que não está de acordo com os critérios quantitativos, mas daquilo que foi dito hoje aqui, o que vem na proposta que nós ainda não conhecemos, mas que o Governo aprovou esta manhã, é a continuação desses mesmos critérios para ir ao fundo do seu objetivo, que é encerrar milhares de freguesias. E de uma forma para justificar aqui agora o seu acordo a esta proposta. Mas isto não é de estranhar, porque, relembramos, o pacto de agressão foi subscrito por PS, PSD e CDS. E está lá muito claramente, redução de autarquias, não há nada mais claro que isto. E, de facto, não vale a pena estar a empurrar responsabilidades entre um e outros, porque PS, PSD e CDS são responsáveis por estas medidas. Querem impor o pacto de agressão como se fosse a nossa Constituição. Mas o que nós dizemos é que a nossa obrigação, enquanto país, é com a Constituição portuguesa, que consagra os direitos e que consagra o poder local democrático. E que foi uma conquista da Revolução de Abril. Como nós... Senhor Ministro, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Deputados, seguramente conhecem as centenas, eu diria até, quase milhares de tomadas de posição de diversos órgãos autárquicos do nosso país. Câmaras Municipais, Assembleias Municipais, Assembleias de Freguesia, Juntas de Freguesia, todas em uníssono, rejeitam este documento verde, rejeitam a reforma na administração local. O que nós gostávamos de compreender e de perceber é como é que o Governo incorporou estas opiniões na proposta de lei que aprovou esta manhã. Como é que o Governo vai ter em conta estas opiniões da população, porque estes eleitos representam as populações, teve em conta estas opiniões na sua proposta. Ou, mais uma vez, vai fazer de conta, só para dizer que a participação e valorizar a participação popular é muito importante, mas depois, na prática, quando toca a apresentar a proposta, faz de conta e continua a impor aquilo que são as suas soluções e não vai ao encontro daquilo que são as vontades das populações. Hoje, o PSD quis dar aqui a oportunidade ao Senhor Ministro para vir falar ao Parlamento sobre esta matéria, procurando, se calhar aqui, de certa forma, ter os aplausos da maioria parlamentar, aplausos que não teve quando o Senhor Ministro se deslocou ao Congresso da ANAF, porque aí teve, foi, grandes a subi-os e grandes a subi-os, exatamente porque esta resposta não vai ao encontro das vontades das populações, porque esta proposta não vai ao encontro daquilo que são os interesses do nosso país. As reformas não podem ser feitas contra a vontade das populações. Elas têm que refletir aquilo que são essas mesmas vontades. têm que ir ao encontro aquilo que são as suas necessidades para resolver os seus problemas. Hoje, aqui, o Governo vem anunciar também que esta proposta não tem a ver, ou seja, para além das questões economicistas, porque, de facto, aquilo que é o peso das freguesias no orçamento de Estado é tão pequeno, tão pequeno, porque não pode ser essa a razão. Mas diga lá, então, qual é que é a razão porque há tanta ânsia de extinguir assim freguesias, tendo em conta até que os partidos da maioria valorizam o papel das freguesias, valorizam o papel dos eleitos. Dizem que as freguesias desenvolvem um grande, dão um grande contributo no nosso país, que resolve muitos problemas das populações. Mas, Sr. Ministro, Srs. Deputados, a dignificação das freguesias não se faz com a sua extinção. A verdade é que, ao longo de anos, nunca houve vontade política dos sucessivos governos para, efetivamente, dar os meios e as competências e as condições dignas para que as freguesias pudessem, efetivamente, poder dar a resposta que as populações merecem e responder aos seus direitos. Não é preciso extinguir freguesias para dignificar o seu trabalho. Mas eu queria aqui ainda referir que a reforma, evidentemente, que, além das questões da extinção de freguesias e da redução do número de eleitos, porque também não compreendemos qual é que é o ganho que se tem em reduzir milhares de eleitos de freguesia, que contribui, podemos dizer, a sua esmagadora maioria, praticamente voluntariamente, para o bem da sua população. Qual é o ganho cá nesta medida? Mas esta proposta, a reforma administrativa por parte do Governo, inceta um conjunto de outros ataques brutais, quer seja nas alterações que pretende introduzir à lei eleitoral, quer seja na concentração de competências nas comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas de Lisboa, esvaziando os próprios municípios. Está aqui em cima da mesa o caminho para, de uma vez por todas, é esse o objetivo por parte dos partidos que suportam o Governo, liquidar o processo de regionalização tal e qual como prevê a nossa Constituição. Esta também é uma questão que deveria ser respondida. Esta é uma proposta que não vai ao encontro, como já referimos aqui, aos interesses das populações. Ela é uma proposta que visa atacar a pluralidade, a representatividade, a colegialidade dos órgãos autárquicos. Esta é uma proposta que visa empobrecer a nossa democracia, que visa reduzir o número de trabalhadores e que visa reduzir a participação popular. No nosso entendimento, o poder local democrático, aquilo que deve ser o caminho para o poder local democrático, deve ir ao encontro do espírito e dos princípios que estão consagrados na nossa Constituição, de respeito pela sua autonomia, de respeito pela justa repartição dos recursos entre a Administração Central e a Administração Local. Vou terminar, Sra. Presidente, e que de uma forma geral e global que responda e que continue a desenvolver, como fez até aqui, grandes contributos de Deus para o desenvolvimento local e para o desenvolvimento do nosso país. Aplausos. 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 Obrigado.